Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, e fazia bastante tempo que a gente não gravava um vídeo juntos. E esse vai ser mais um apanhado geral da nossa vida, vai ser muito mais uma conversa, a gente tem alguns pontos aqui, mas sei lá o que vai sair nesse vídeo, e na verdade a gente tem uns pontos. Falar sobre carreira, sobre lifestyle, sobre viagens, sobre o que mais, sobre a nossa casa e a situação, o preço, os custos do Canadá, o mercado em geral, e no final ainda pra completar, vamos falar ainda se vale a pena, se o Canadá ainda vale a pena. Exato. Primeira parte do vídeo, vamos dar um update geral sobre as nossas carreiras, onde a gente está, o que a gente está pensando para o futuro, como é que a gente está vendo o mercado. Então, comigo, começando pela segunda vez em fevereiro, eu troquei de emprego, então a gente está em 2024. Então, em 2024 eu troquei em fevereiro, e em 2023 eu também troquei em fevereiro, a empresa fechou lá. Então, para o ano que vem, tomara não precisar trocar de emprego de novo, mas são situações do que vem acontecendo aqui no Canadá, e principalmente no cenário de startup. Mas, se Deus quiser agora, que eu estou fora desse cenário, e esse é um dos updates, eu estou trabalhando com uma law firm aqui em Calgary, então é uma experiência 100% nova, eu nunca tinha trabalhado com nada relacionado à... Advocacia. Isso, advocacia, nada disso, era só mais startup e operations, mas também uma das minhas conexões aqui em Calgary, eu já tinha trabalhado com ele part-time ano passado, e quando ele abriu a própria law firm dele, ele me chamou para ser, tipo, um braço direito para coordenar toda a operação da empresa, e fazer tudo que ele não precisa lidar com. Então, ele consegue focar nos clientes, que é como gera todo o dinheiro da firma, né? Porque ele é um lawyer. Exato. E eu tomo conta do resto, sendo... Setar todo o escritório, contratar gente... Cuidar das finanças. Isso, cuidar das finanças, a parte financeira da empresa, porque tem várias regulamentações lá. Então, essa é a minha update, eu acho que tu faz o teu, e aí depois a gente fala um pouco mais sobre o futuro, talvez, né? Pode ser. Eu acho que a última vez que eu falei sobre o meu emprego no canal, eu estava trabalhando de project manager na Precision Content, que ainda é a minha empresa, que eu ainda trabalho lá, é um emprego que eu fiquei por mais tempo na minha vida, eu acho que eu já estou lá uns três anos e pouco, três anos. Eu acho que vai completar três anos agora. Não, já completou... Acabou de completar três anos em abril, eu acho. Então, faz uns três anos e uns tempinhos, que é o máximo de tempo que eu fiquei no meu emprego. Claro, né? Não... É porque eu estava... Eu já falei isso no passado, nos vídeos do canal, que eu... Quando a gente começou a nossa carreira aqui no Canadá, principalmente eu, eu trocava bastante emprego, porque conforme as oportunidades apareciam, eu queria crescer. E aí eu não tinha loyalty nenhuma, né? Lealdade nenhuma. E continuo não tendo. A minha lealdade é comigo. Enfim, eu estou com a Precision Content. Última vez que eu falei sobre a empresa com vocês, eu acho que eu ainda era project manager lá, que foi como... Eu fui contratada em 2021? 2. 2022? É, 2021. É, 2021, eu acho. 2021. Eu fui contratada como project manager e eu gravei um vídeo pro canal, mostrando meu dia a dia no emprego, como project manager numa empresa de tecnologia no Canadá. E depois disso eu fui promovida, acho que uma vez, duas vezes, alguma coisa assim. E esse ano eu fui promovida pra operations director. Então, aqui na real é director of operations. E agora eu tenho cinco pessoas que reportam pra mim, diretamente. Inclusive na área de finanças, na área de operações, né? Obviamente, na parte de HR e de IT, de TI. E eu tô adorando, porque é... Primeiro que eu acho que sempre foi a direção que eu queria ter tomado na minha vida, porque, como vocês vão lembrar, se vocês assistiram o vídeo, eu sempre fui muito hands-on na empresa. E a gente é uma empresa bem nicho, né? Bem de consultoria pequena. A gente tem 30 e poucas pessoas. No máximo que a gente teve, acho que foi 40 e poucas, assim. Quase, no máximo 50. E, então, a gente é pequeno, a gente é lean. E eu adorei, eu sempre adorei estar com os fingers in all of the pies, né? Que a gente fala. E aí, quando essa vaga surgiu e os meus chefes falaram pra mim, falaram o que que tu acha, pra mim foi, tipo, com certeza, me bota lá. Porque eu já tava fazendo um monte de coisa. Sim, já tava fazendo o mesmo, só tu só não tinha o título e o pagamento. É, exato. Não tinha nem o título, nem o pagamento e nem a ownership daqui, daquelas áreas. E também não tinha tanto foco em HR, tanto foco em TI, tanto foco em finanças. Mas foi isso. Isso aconteceu em maio, eu acho. Alguma coisa assim. E eu tô bem faceira. Bem legal. Tá sendo bem bom. Agora eu acho que vamos falar sobre o que o futuro espera. Que eu não faço a menor ideia. Eu também não. Eu não sei tu, mas eu... Mentira, eu sei, porque a gente conversou sobre isso o dia desse até de novo. Não, mas é porque eu sempre fico mudando o que que eu quero fazer. É, o Yuri é mais... Então, eu tava... Eu tenho uma... Fundo que água. É, uma parte... Mas é porque eu sempre fico recalculando a rota, que pode ser ruim, pode ser bom. Então, mas deixa eu só ver se tá gravando ainda, tá. E é porque eu pensei que eu tinha clicado sem querer. Ui, agora eu acho que tu clicou sem querer. Não, não. Então, tira. Já tá bom. Então tá. E, então, o que eu tava, eu tava numa parte de vendo, ah, daqui a pouco eu vou pra parte mais financeira, que eu gosto bastante, tá, tá tendo os vídeos aqui no canal, né, sobre a playlist, sobre aquilo, investimentos, finanças pessoais, tudo aquilo. E é uma área que eu gosto muito mesmo. Mas, ao mesmo tempo, o jeito que a indústria é setada aqui no Canadá, eu não acreditava tanto no produto, umas coisas não... É meio estranho. Não, não, tem várias coisas que são boas e que são, como é que eu posso dizer? Não, tem gente honesta, com certeza. Não, claro que tem. Tem várias empresas também. Mas não era 100%, não é a maneira que eu queria fazer. E daí, ultimamente, nos últimos semanas, talvez duas, três semanas, eu tô focando mais na parte de programação, né. Tão fazendo um curso ali no Curseira do Facebook de... E continuando focando no meu trabalho também, que é um emprego ótimo. É, não, sim, no meu trabalho, claro, não, mas o que a gente quer dizer... É tipo, provavelmente vai. É, eu não tenho perspectiva de sair do meu trabalho, nada disso, óbvio que não. Mas eu tô falando que tu sempre tem que estar estudando alguma coisa, né. Nunca sabe, principalmente eu, que eu já tô em duas seasons in a row, né. Dois anos seguidos que, do nada, acabou o emprego. Então, sempre foi muito bom eu já ter coisas... Claro, é também um pouco a natureza de startup, né. Sim, sim, sim. Agora eu não acho que vai acontecer... Também vamos dar um pause no startup por um tempo. Isso, mas eu tô falando que, no caso que... Eu sempre tenho que estar aprendendo alguma coisa e criando algum outro projeto, né. Mesmo que seja pra... Quase como um desafio, né. Um hobby no lado. E agora eu tô com essa parte de programação. E vamos ver o que vai dar. Daqui a pouco, daqui a um mês, eu não tô nem aí mais. E já vou pra outra coisa. Que é muito comum. Mas... Eu acho que esse vai... Vai dar um pouco mais certo. Vamos fazer. Vamos descobrir. É o teu aí? Só porque tem muita coisa no vídeo. Ah, tá. O meu, eu não faço a menor ideia. Eu, de verdade, não faço a menor ideia. Eu tô fazendo curso de liderança. Tô fazendo curso de Prompt Engineering no AI. Eu comprei uma membership anual do Coursera por 40% off. E daí eu tô tacando-lhe pau em um monte de curso. Que eu não tô afim. Agora, ultimamente, eu não tô mais tão nos cursos como eu tava antes. Mas eu tava metendo, né? Tocando ficha nos meus cursos. E agora eu dou uma pausinha. Mas é isso. Eu tô tentando ser a melhor diretora de operações que eu consigo ser pra minha empresa. A gente tem muita coisa acontecendo na minha empresa agora. Então, tipo, eu não consigo... Eu mal consigo botar a minha cabeça pra fora pra respirar. E daí, quando eu saio do trabalho, eu tô esgotada. Não tenho mais nada dentro de mim, assim, sabe? Pra dar de energia. E, enfim. Daí, agora eu não sei o que vai acontecer no futuro. Mas o que eu sei é que eu gosto muito dessa área de operações. Eu gosto muito de resolver problemas. Sempre foi o que eu sentia que eu... Eu gosto de tentar achar solução. De fazer as coisas ficarem mais fáceis. Mais fácil. Achar processos. Achar formas de streamline. É a minha palavra preferida. E eu tô indo muito bem na vaga. Todo mundo gosta do que eu tô fazendo. E eu gosto muito. Então, é isso. Não tem muita noção. É só continuando. E se surgir alguma coisa nova, a gente vai dar um update. Isso daqui é muito legal de fazer esses vídeos. Porque a gente consegue ver... Pra nós, inclusive. Que há 5, 6 anos, né? E daí a gente vê, nossa, olha só. O que que eles pensavam? Mas uma... Antes da gente trocar de assunto. Porque essa também é um pouco meio... Eu gosto desse domínio. Algumas coisas que eu queria comentar. Pra ficar um pouco mais de nuggets, de conhecimentos pra vocês. Primeiro que startup tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Que a gente... Que todo mundo acha que é glamuroso trabalhar em startup. Que é o ápice, né? Trabalhar em startup. Não que não seja. Mas tem o lado... Não, eu posso afirmar que não é. É, tem o lado... Tem o lado... Primeiro que o Yuri trabalhava horas absurdas. Porque, tipo, quando tá trabalhando em startup, não tem... Ah, das 9h às 5h. Né? Mas é... Não, é que o pessoal, eu acho que confunde muito startup com o Google, por exemplo. Não tem nada... Que não é uma startup. Não, é. É uma empresa muito bem estabelecida. Exatamente. Então, ah, Google, Microsoft, essas coisas... E nada é startup, obviamente, né, gente? Se a sua empresa já tá no mercado acionário... Tu pode até... Alunos? Tu pode até falar que é uma startup. Daqui a pouco você acabou de entrar, mas eu não considero mais. Quer dizer, é uma corporação muito grande, né? Mas eu tô falando startup mesmo, que tá começando... Que tá começando agora e tem menos de, daqui a pouco, 100 pessoas, essas coisas. Isso aí vai ser muito trabalho, pagamento average, no máximo, ou abaixo da média do mercado. É verdade. Tu vai trabalhar muito, vai ter que fazer de tudo que vier pela frente. Então, essa parte... E tu não tem insegurança nenhuma. Mês que vem, você acabou o funding, já era a empresa e já era. Mas, também, tu tem muita coisa boa e foi o que eu aproveitei. Se tu usa aquele período pra te catapultar e fazer de tudo naquela empresa. Te dar o máximo naquela empresa. Se a empresa oferecer essa oportunidade, obviamente. Normalmente, startup oferece. Sim, sim, mas eu tô falando. Tem startup que se diz startup, mas é que é pessoa que criou um small business. E daí, as pessoas, às vezes, são muito burras. Então, startup tem muito a te oferecer em questão de avançar na empresa e conseguir promoções e tudo mais. Mas, tem muito contra também. Mas, eu acho ótimo. Principalmente, por quem tá começando. Se tu tá ainda muito embaixo, tu não tem experiência no Canadá. Não sei como a gente entrou nesse assunto, mas... Porque eu tava falando de alguns pontos que eu queria... Daí, eu acho muito bom. Mas, agora, se tu já é super estabelecido, não sei se também vale. Não, depende. Mas, depende do projeto. É muito bom também pra tu crescer nas tuas oportunidades, né? E se tu consegue levar uma empresa que tava, tipo, em seed funding pra, tipo... Tá, agora, pública. É um baita negócio pra tu colocar no teu resumé. Mas, o difícil é tu conseguir fazer acontecer e ficar esse tempo todo lá. Próximo ponto que a gente tem na nossa agenda aqui é falar sobre lifestyle. Porque é uma coisa que a gente sempre prezou muito. E foi, na verdade, um dos maiores... Não tanto, né? Não, tô falando no sentido de... Por exemplo, nos primeiros 4, 5 anos de Canadá, a gente tocou pelo ralo, praticamente. Não, mas, pera. Sabe por que eu acho que a gente sempre prezou? Porque, mesmo quando a gente tava nos nossos primeiros anos de Canadá, a gente sempre fazia passeio. A gente sempre tava conhecendo a cidade, fazendo coisa de graça, indo de transporte público lá no Toronto Bluffs, não sei o quê. Lá, passando horas no ônibus pra curtir a vida. Porque, pra nós, era importante. Só que num nível completamente diferente de como que a gente faz agora, porque a gente era broke e college students, né? Tava começando ainda. Tava começando a vida. Mas a gente sempre foi uma coisa que a gente prezou. A gente gostou, mas não necessariamente a gente tinha muito tempo pra fazer ou recursos para fazer lá em Toronto. E é assim que a gente chegou aqui em Calgary também. Mas sempre foi algo importante pra nós, que pesava. E a gente tentava, de alguma forma, encaixar na nossa vida. Sendo de formas baratas ou de formas gratuitas. E agora... Tanto que um dos maiores motivos que nos fez mudar pra Calgary foi justamente porque a gente sentia que o lifestyle que a gente tinha em Toronto não fechava com o que a gente queria pra nossa vida. E ano passado a gente tava muito na correria. Nossa vida tava de cabeça pra baixo. O Yuri tava trabalhando um emprego e meio. Tava uma loucura, assim. E a gente não conseguia parar quieto, sabe? E, na verdade, só o que a gente fazia era parar quieto. A gente ficava em casa, só que, tipo, com a mente a mil, porque a gente tava esgotados mentalmente. E aí a gente não conseguiu curtir muito. A gente sentiu que ano passado a gente não fez nada. Não. Tô até pensando aqui. Não. Com certeza, se a gente for nas nossas fotos, a gente vai ver que a gente fez coisa. É, mas parece... Mas foi muito pouco. A sensação é que a gente não fez muita coisa. E aí esse ano a gente... Eu acho que nem foi uma coisa consciente. É que assim, é que teve vários estádios... Eu acho que talvez até seja legal mencionar aqui. Teve os... Por exemplo, lá em Toronto. Ah, chegamos lá, dois anos de college. Nossa, só college. Tá, só college. Fica trabalhando feito louco. E college, não sei o que, tem que sobreviver. Tem que fazer grana. Daí depois saímos, começou a pandemia. Então, e a gente se estabelecendo lá no... Trabalhando do jeito que dá também. Trancada dentro de casa. Ah, depois saiu a pandemia e tudo mais. Tava com emprego lá em Toronto, mais ou menos. Viemos pra Calgary. Tu conseguiu emprego logo de cara. Ficou melhor. Eu não consegui. Demorei pra me adaptar aqui. Até eu achar a clutch no final. Depois do nosso casamento. No final do ano de 2021. E daí... Mas foi antes das coisas, mano. E daí... Não, foi depois. Ah, verdade. E daí, depois daquilo ali, a gente começou a se estruturar. Então, a gente começou... Ah, compramos o carro. Compramos a casa. Eu tava na clutch ainda. Tu também tava na porcisa. Adutamos a Sky. Adutamos a Sky. As coisas começaram a... Se endireitar. Se endireitar. E daí, ano passado, a gente deu um gás muito grande com eu trabalhando um emprego e meio. Tu tá também trabalhando bastante na tua empresa pra crescer. E colher os resultados que tu tá colhendo hoje. E daí, a gente se... Não. Fizemos a reforma na casa. Foi bem... Uma parte da reforma na casa. Pagamos todos os débitos. Fizemos todo aquele plano que a gente tem um vídeo inteiro aqui no canal também sobre o nosso plano, né? De financeiro e tudo mais. E daí, esse ano, a gente conseguiu... Eu troquei pra um emprego muito mais manageable. Porque ano passado eu tava trabalhando durante o final de semana também. Horrível a situação. É, horrível. Eu tinha quase que pedir permissão pra ir pras montanhas, lembra? No final de semana. E então, esse ano, eu não tô trabalhando um emprego mais. Tô trabalhando um emprego. Que é ótimo. Tu tá trabalhando... Tu tá botando mais restrições no teu emprego. Ah, esse horário eu começo. Sim, porque agora eu tô trabalhando... É. É, agora tu já colheu. Não precisa mais. Agora eu já plantei. Eu já plantei. Todo mundo sabe o que eu traço. O que eu posso fazer. Eu trago o que eu posso fazer. Então, eu começo às sete horas da manhã. Porque pra mim, eu gosto de trabalhar cedo. E eu acabo às três horas da tarde. E eu tiro o meu breakzinho ali de lanche pra comer o meu almoço. E passear com a Sky um pouquinho. E é assim. Essa é a minha rotina. É que a empresa da Nicole é de Toronto, né? Então... É remoto também, né? Não, sim. Mas o... Ah, o fuso horário. O horário. Os horários começam lá às nove e aqui às sete, né? Então, eu começo... Então, por isso que a Nicole tá falando. Não, tá. A empresa começa às nove e vai até às cinco. E a Nicole tá tocando foto assim. Tá trabalhando das sete às três. Não é isso. É porque a empresa dela é de Toronto. Mas cada um faz seu horário, na verdade, de ler na empresa. A gente não liga muito. Mas, assim... Mas, então, é só pra explicar a evolução. São etapas. São etapas. E agora, esse ano, a gente conseguiu consolidar bem forte, digamos assim. É, a gente... De novo, como eu comecei esse tópico. Sempre foi importante pra nós. A gente sempre prezou. A gente sempre colocou um peso em lifestyle, né? De fazer coisas que nos fazem feliz. E, como o Yuri explicou, em pesos diferentes, de acordo com como que a gente conseguia fazer na nossa vida. E, esse ano, foi... Na verdade, ano passado, a gente teria conseguido também. Só que a gente tava muito focado em plantar. A gente tava plantando, 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 plantando. Não tinha como. Exato. Então, esse ano, a gente... A gente foi duas ou três vezes para as montanhas, só que... Entendeu? Tu foi e, ah, faz três meses que a gente não vai. Vamos ir lá. Só que, tipo... Isso é quase que... Tu tem que... No verão, tu tem que ir muito frequente, né? E agora, esse ano... Eu não sei se foi uma coisa muito consciente, nossa. Eu tava tentando lembrar o que a gente botou de goals esse ano. Porque a gente colocou... Quando a gente tava fazendo o planejamento do ano, a gente colocou algumas tripzinhas e coisas que a gente queria fazer. Mas eu acho que nenhum de nós estava esperando que fosse nesse ritmo, com essa vontade. E uma coisa que a gente descobriu uma paixão muito forte por é fazer hiking. Claro, não aqueles hikes loucos, os crumbles que tem que usar capacete. É, tipo, hiking quase que um pouquinho acima de Nutella, né? Um negocinho, tipo, não é Nutella, mas... Boon Lake, por exemplo, são quatro horas e meia que a gente fez de hike, não é? Sim, sim. Não, não, não é Nutella. Assim, tu não vai... Aí não tá escalando nada, obviamente, mas são coisas que, às vezes, são... A maioria são mais de duas horas. Isso. Então, também não é... Ah, é asfaltado, não é? Não, não é. Não é isso? Mas o que eu tô querendo dizer é que não é aqueles hikes loucos, né? A gente não é tão granola assim. Então, vamos citar alguns que a gente fez só pra gente... Porque daí dá pra botar umas coisas na tela. E só pra comentar no primeiro pontinho que tu tem ali, que uma coisa que a gente tá querendo trazer pra vocês é que é muito importante aproveitar o verão aqui no Canadá. Principalmente quando tu mora num estado que nem Alberta ou numa cidade que nem Calgary que tu vai ter inverno por, tipo, seis meses do ano. Que tu vai estar no frio, que tu vai estar na neve, não sei o quê. Não tem seis meses de neve, já vou deixar claro. Mas mesmo assim, tu quer aproveitar. E daí pra nós, quando começa ali a primavera e entra verão, a gente... Já começa. Já começa a nossa road trips. E aí o Yuri vai citar alguns que a gente fez. Então, o primeiro da season foi em... Eu acho que metade mais ou menos de maio, né? Que foi o Boon Lake. Foi esse primeiro? Sim, foi o primeiro que a gente fez. E ele... Tipo, em Calgary a gente não via neve há mais de mês, eu acho. Tipo, principalmente neve de acumular. E daí a gente foi lá, tava tudo chão de neve. A gente foi despreparado com a Sky. Tava tudo cheio de neve, começou a nevar lá. Tava nevando na gente. Na gente, o lago ainda tava tudo congelado. Mas foi legal, quatro horas foi... Eu acho que foi o mais longo que a gente fez ainda. E o mais lindinho. Não o mais bonito, porque como tá... Foi legal, porque a gente viu uma Zavalante também, lembra o barulho? É que como o lago tava congelado, fica muito difícil de tu sentir a magnitude inteira, né? Isso, porque tá tudo branco. É, então a gente tem que fazer de novo depois. Mas foi legal. E isso que é o melhor também das montanhas. Tu vai no outono, uma coisa. Tu vai no inverno, outra coisa. Tu vai no verão, outra coisa. Tu vai na primavera, outra. Então tu tem, no mínimo, quatro experiências dentro de um hike. E mais tu tem, ah, inverno com neve, inverno com sol, verão com chuva, verão com... Porque às vezes quando tá com a neva, essas coisas ficam mais bonito ainda. Mas aí depois do segundo foi o Hector, que eu acho que talvez tem o potencial de ser um dos nossos favoritos. Principalmente o teu. Eu gostei bastantinho, mas tu adorou. Porque é muito fácil de ir, então a trilha... Acho que era uma hora e pouquinho, né? É, eu acho que uma hora pra ir, uma hora pra voltar, ou 40 minutos pra ir, 40 minutos pra voltar, alguma coisa assim. Acho que era uma hora e pouquinho pra ir, mas uma hora e pouquinho pra voltar. E tem um estacionamento super limitado, então é bom que não tem tanta gente lá pra ir com a Sky. E quando tu chega no lago, porque a maioria dos lagos, quando tu faz toda a trilha, daí tu chega no lago e tu quase não tem espaço pra tu curtir, digamos assim. Porque obviamente é uma área muito preservada e tu tem árvores ao redor do lago inteiro. Então não vai ter um caminhozinho, uma prainha, alguma coisa pra curtir. Então tu meio que fica ali, com o lamaçal. O Hector, o que eu gostei por ser bem perto do Bow, né? O Bow River tá se formando ali, então tem muita área plana e aberta. Então a Sky conseguiu correr em muita areia. Nossa, ela acaba num zoom. Então ficou muito legal, porque tinha muito espaço. Ele é muito espaçoso, assim. E é rápido de fazer. Então eu gostei. A única coisa que, como é naquela parte, naquela rua, indo pra Jasper, então é duas horas e meia, mais ou menos, de casa. Então é um pouquinho mais longe do que Banff, por exemplo, né? Mas é bem legal. Terceiro, Ross Lake, que a gente fez com a Babi também. Foi isso que a gente fez com a Babi? Sim. Tá, a Babi é minha irmã, por sinal. Isso. A gente fez esse lago com a Sky e a minha irmã. Bem legal. Bem legal. Muito bonito. Em BC, esse é em Yoho. É, a gente cruzou a fronteira. Fomos pra British Columbia. Yoho National Park, eu diria, eu acho que é um dos meus preferidos. Nossa, muitos lagos lindos, muita trilha linda. De novo, duas horas e meia. Cachoeira, linda. Um pouquinho depois do Lake Louise. Então já é um pouco mais distante, mas ainda assim vale muito a pena. Ah, mas vale muito a pena. Esse é legal que o começo da trilha dele, ele acaba sendo numa rua que tá, não abandonada, mas eles fecharam, então tá inativa. Parece que tu tá num cenário de, tipo, The Last of Us ou The Walking Dead. É bem legal. Ah, então é legal pra tirar fotos também, porque daí as pessoas nem sabem se é abandonada e tu tá, quando tu tira aquelas fotos, sabe que tu tá no meio da rua e tem as montanhas atrás, então foi bem legal. De novo, eu acho que uma hora e meia pra ir, mas eu acho umas três horas total esse daqui, se eu não me engano. Diamond Valley não foi uma hike, a gente foi numa região que tem perto aqui de Calgary, fica, tipo, nos outskirts de Calgary, que acho que fica o quê? Uma hora de Calgary? Uma coisa assim? Uns 40 minutos sul. É. E bem legalzinho, uma cidadezinha barra vila, que tem umas cafeterias legais, é lindas as montanhas, só que as montanhas são diferentes, porque é de caranaskis, né? E daí elas são cobertas de verde e a gente foi num, como é o nome? De canyon? É tipo um canyon pequeno, assim, como é que se chama? Eu acho que é Goat Mountain, alguma coisa assim, mas é bem legal, é um... Black Sheep Mountain, né? É, talvez, é um visual bem diferente, assim, porque tem a grama e tudo mais. Parece meio europeu, até, na verdade. Isso, não a cidade em si, mas eu tô falando... Não, não a cidade, mas o visual das montanhas. É, o visual, porque é entre, é tipo uma transição entre a prairie, né, que é só um planalto reto, um gramadão, e as montanhas, então tu não tá nem em um nem em outro, tá mais ou menos na metade, assim, então... Com os vale barra... Esse foi bem legal também, e... A gente não levou Sky nesse, mas a gente poderia ter levado, que foi bem legal, mas muito legalzinho esse daí. E daí a gente foi pro... Isso não é hike, mas coisas que a gente fez no verão. Verão, isso. A gente foi pro Stampede esse ano, é nosso segundo ano que a gente foi, e, assim, vou dizer, eu não curto muito ir pra Stampede, é muita gente, muita gente, e é muito quente. Mas, eu adoro a oportunidade de me vestir de Western, eu acho muito legal. Fazer um... É, é isso, eu acho divertido, uma oportunidade divertida. E a gente foi porque a gente tinha comprado tickets pro show do Nickelback, que é uma banda canadense de Alberta, aqui de Hena, que é uma cidade, tipo, de três horas aqui, perto de Drumheller. E a gente adora as músicas do Nickelback, eu sempre adorei o Nickelback, apesar de todo mundo falar que odeia o Nickelback, eu adoro eles. E aí a gente resolveu comprar os tickets, fomos no concert deles, e por causa que é dentro do Scotiabank, né, do... Settle Dome. Settle Dome, que é os grounds do Stampede, tu tem acesso pra entrar no Stampede, daí a gente decidiu fazer o DLI, a gente foi, eu acho que de tarde, curtimos, eu comi um ice cream sandwich que tava uma delícia, e acho que foi isso, né, naquele dia, o show foi ótimo por sinal, muito legal. Tá, daí o próximo que a gente fez foi uma hike também, e esse daí a gente ia fazer uma hike bem grande, demorada, fodidinha, assim, um pouco, só que daí alguma coisa tava, eu não sei, eu não sei explicar, mas a energia tava estranha, não sei se é porque a Sky tava muito ansiosa, ou eu tava ansiosa. Não, não tinha nenhuma energia estranha. Pra mim? A Sky tava muito chata. Nossa, a Sky tava latindo pra todo mundo, pros indianos lá. Foi o vídeo que a gente fez o... Tem um vídeo aqui no canal, né? Tem um vídeo aqui no canal, foi o... Tacacau Falls. Que também é o Yohu National Park. É, que é o Yohu, então, foi aquela... Nossa, muito bonito, muito bonito aquela área, de novo. Se você tiver a oportunidade de ir, aquela... Porque normalmente tem as falls, né, como é que é, tipo, aquelas cachoeiras, só que normalmente é dentro de Canyon, aqui em Banff, essas coisas assim, é bem bonita também, só que ela é muito alta e as fotos são ótimas, o hike ali pra fazer, é tipo cinco minutos do estacionamento até a cachoeira, tu consegue já ver. É, não é nem o hike, é uma caminhadinha. É, só uma caminhada. Então vocês viram no vídeo, é muito bonito, vale muito a pena e a gente ia fazer uma trilha bem grande, mas a Sky tava muito chata, o espaço era muito pequeno, aí não... Agora a gente tá treinando mais a Sky. E eu tava com uma vibe estranha, eu tava com uma vibe estranha. E daí a gente foi só num... Como é que é o nome daquele que parecia um mirror? Shadow... Não, mirror... Shadow Lake, eu acho. Não, é o Hidden Lake. Hidden Lake, isso. A gente foi nesse, que era bem bonito, e daí a gente decidiu voltar, aí a gente voltou e fomos de volta pras cascatas, e aí a gente achou umas trilhas pra fazer pro lado de lá, que eu não sei como é que é, me nortear mais aqui, mas a gente foi, a gente fez um monte de coisa lá pra lá. Sim, tem um vídeo aqui no canal. É, tem um vídeo, mas esse foi bem legal. Eu vou botar aqui o vídeo. E aí a última que a gente fez foi pro Moraine Lake, foi a primeira vez que a gente foi no Moraine Lake, a gente já mora aqui e faz um tempão, porque o Moraine Lake foi fechado, eles fecharam o acesso pra carros privados, então a gente só consegue acessar com o ônibus, ou da cidade, ou com excursão, essas coisas assim, e a gente, sempre que a gente vai pras montanhas, ou a gente leva a Sky, ou a gente vai, tipo, só pra passar o dia, a gente não dorme lá, e daí a gente nunca tava achando um momento pra ser ideal, e daí a gente decidiu que pro meu aniversário esse ano a gente ia ir, e daí nós fomos com o shuttle do próprio Parks Canada, foi ótimo, e nossa senhora, que lugar lindo. eu acho mais bonito que o Lake Louise, tipo, de longe, por causa das vibes, assim. não, tem que ir de novo no Lake Louise só pra comparar que faz um tempo que a gente não vai no verão. mas, nossa, muito bonito. muito lindo, vale muito a pena. a gente pagou uma paulada, 163 dólares pra andar de canoa lá, e ainda acho que valeu a pena. uma hora andando de canoa lá, e era, andando não, né, canoando, coisa mais linda, muito lindo, porque ele é grande e recluso, daí praticamente não tem ninguém em volta de ti quando tu tá andando na canoa, muito legal. é, e também a gente sempre, nesses, em todas essas trilhas que a gente falou, a gente sempre foi muito, muito cedo, muito cedo, a primeira coisa, a Sky veio participar, primeira coisa, a gente já saiu, muitas delas, a gente saiu 5, 4 horas da manhã aqui de Calgary pra chegar lá às 7, e já começar a trilha, principalmente as que a Sky tá indo, porque daí tem menos gente pra ela se estressar, mas é isso aí, eu acho que esse foi o nosso verão até agora, e tem mais ainda por vir, né, Sky? Agora nós temos uma adição aqui no vídeo, tá, vamos falar do que que agora? De housing. Tá, o housing, o que que a gente quer falar sobre? Ah, eu acho que tu queria comentar. Ai, ai, oi, meu amor. É mais ou menos em relação ao housing, o que que a gente tava querendo falar, é que, assim, a gente comprou o apartamento em 2022, metade de 2022 ali, nosso mortgage é muito bom, na casa de 1.700 com property tax já. Mas a gente paga condofis que são altinhas, porque esse prédio é mais antigo. E tem poucas unidades, e as unidades são grandes, então tu paga mais condofi. Então tu, nosso condofis tá indo, agora aumentou, tá indo pra 700 e tantos, 750, então o total, vamos botar ali um total por cima, uns 2.400, por um apartamento de praticamente 3 quartos, né? E um banheiro só. Duas balcones e um banheiro só. E duas vagas de carro. Duas vagas de carro. Então, a gente tem uma situação muito boa, não a do banheiro, porque banheiro seria bom ter um e meio, pelo menos. Um lavabo, assim, e um banheiro inteiro, mas é o que é. E de vez em quando a gente fica na situação de... Ui, só tava vendo aqui se eu não tinha... Então para aí. É, eu tenho que parar de mexer. Não, é só tirar. Não, 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 eu quero ficar aqui. Então tá. Ah, e daí a gente, de vez em quando, a gente fica se falando, ah, a gente vê uma casa, e aí a gente fala, ah, daqui a pouco tem que comprar. A gente vê uma casa, que é a versão do nosso apartamento, só que casa. Linda, linda, com os... Isso é a representação do que eu tô fazendo, falando. O que que eu tô fazendo? No vídeo. Vai te pegar? E daí... Com os slanted ceilings, e o balcony, e um sunroom, e clarabóia, eu amo clarabóia, e piso de madeira. Não, era aquela hora bem bonita. Ah, aquela... E é um pátio. É. Isso que a gente fica, de vez em quando, falando, ah, será que daqui a pouco a gente não vai e vão comprar uma casa que... Por que também? Porque como é que a gente vai ficar numa casa com... Porque a gente ama o nosso apartamento, a gente ama a região, a gente ama os nossos neighbors, a maior parte, e só que como é que a gente vai ficar numa casa pro resto da nossa vida que tem um banheiro só? Não. Não, é muito difícil. Primeiro que é igual o Dave Ramsey fala, nunca... A gente sempre fala, ah, eu vou comprar essa casa porque daí essa é a minha última casa, como é que... Ah, sim, mas eu quero dizer... Nunca tudo vai estar na tua última casa, sempre vai ter uma outra casa. Mas eu tô querendo dizer que já agora, por exemplo, quando a gente tem visita, ó, a minha irmã teve que ficar aqui com a gente um tempo atrás porque ela tinha tirado os sisos, já ficou um transtorno. Sim, mas isso é outra coisa, né? Outro pedaço importantíssimo quando tu tá selecionando um apartamento pra alugar ou pra comprar. Nunca compre pensando numa situação excepcional. Ah, quando meus pais vêm, fica ruim. Não. Eu sei. Não vou comprar uma coisa porque daí agora vem o nosso ponto. Se a gente tivesse comprado uma casa de 800 mil, por exemplo, que é um preço... Não, calma, só tô falando. Tô falando pro exercício de falar. Tá bom. 800 mil é um preço médio. Tu vai comprar uma casa que... Difícil de tu achar uma casa. É, tu vai comprar uma casa aqui em Calgary que tu vai ter que reformar. Então, mas vamos botar. 800 mil achou a casa ali, dá pra viver com ela por alguns anos e vai reformando aos poucos. Calma aí. Pera aí, só pra falar. 800 mil tu consegue achar a casa novinha, só que é em regiões mais afastadas de Calgary. A gente não quer uma casa assim, por isso que a gente não consegue achar. Eu só quero deixar claro pro pessoal não achar que tá uma loucura o mercado. Não, sim, mas mesmo casas afastadas agora, eu tava vendo lá no sul de Calgary os apartamentos quase 400 mil, de dois quartos. Enfim, desculpa, pode falar. Mas o que eu tava... Pouco importa, isso é só um exemplo. Então, o que eu tava falando, se a gente fosse 800 mil, nosso mortgage é um pouco menos de 300 mil quando a gente comprou a casa aqui, né? A gente já fez um vídeo inteiro falando todos os preços, como que foi, então dá pra ir naquela... Mas se fosse um mortgage três vezes mais do que isso, então 800, 900 mil, a gente ia pagar 3 a 4 mil dólares a mais todo mês só pro mortgage, pra viver numa casa que provavelmente vai ter mais cômodos que a gente precisa, mais coisa pra limpar. Mais limpar, mais imobiliar. Pra ter um... Manter. Pra ter um quintal, talvez, porque nem toda casa tem um quintal decente, às vezes é só um negocinho assim. E pra daqui a pouco tá mais afastado uma região que não vai ter tanta coisa pra Sky, por exemplo, igual os parquinhos que a gente tem aqui do lado, que é dois minutos caminhando. Então é um custo muito alto de carregar. Então o que a gente falou, não, vamos ficar nesse apartamento, vamos fazer essas formas pra melhorar ele, a funcionalidade, igual a gente fez na cozinha. Vamos fazer mais algumas ainda pra dar uma melhorada. e vamos aproveitar, porque a gente não tem filho, a gente não tem a necessidade de ter ainda uma coisa maior do que isso, porque daí tu vai te limitar, tu vai botar mais dinheiro só pro teu mortgage, a gente não ia tá conseguindo economizar pra botar nos nossos investimentos, não ia tá conseguindo fazer viagem, não ia tá conseguindo... É muito mais pressão no teu dia a dia. O que nos pega... Tu também, mas o que mais me pega, pessoalmente, é que às vezes eu... Por exemplo, a gente achou essa casa aí, que é a versão do nosso apartamento só aqui em forma de casa. E tava com um preço relativamente ok, tava no mercado já fazia um tempo, e daí eu falei, ai, quem sabe se a gente fizesse uma oferta de X dólares, né? E foi no dia do meu aniversário, por sinal. E daí era... E tinha 18 no número, e daí eu já tava tipo, é nossa, é pra ser nossa, vamos comprar. Que eu sou meio doidinha assim. E daí eu tava olhando a casa, e o que me pega é essa sensação, tipo, de ansiedade, que óbvio que não é um momento que tu toma decisão com base de ansiedade, de tipo, se já tá esse preço agora, como é que vai tá quando a gente tiver afim de comprar a casa, quando a gente tiver preparado pra comprar a casa, quando for a hora, quando a gente decidir ter filho, ou quando a criança... Porque ter uma criança aqui, até uma certa idade, não tem problema. Um banheiro só, tipo, a criança vai ir no banheiro quando tu levar a criança, então tipo, não tem muito problema. Mas depois de uma certa idade, tu vai precisar de mais de um banheiro. Então dá pra gente ficar um tempo aqui, só que quando a gente tiver preparado, e daí se aquela casa que eu queria comprar, que eu já acho que tá muito boa, tiver tipo, o dobro, ou o triplo, ou sei lá o quê. E é assim que eu penso. Eu sei. Mas daí eu começo a pensar assim, e eu fico meio nervosa, até porque eu não quero sair de inner city, eu queria muito poder morar numa região próxima aqui de Calgary, núcleo de Calgary, não quero morar lá no... Sim, mas aí... Puta que pariu, do norte ou do sul, não é o que eu quero. Então, pra mim, esse é um ponto que pesa. Mas, de novo... Não tem, mas aí tu vai comprar, tá? Tá, vai perto, eu vou comprar por causa que tá subindo os preços. O que vai continuar subindo, não tem o que fazer. Primeiro, a gente já tem um tipo de proteção, porque o nosso apartamento aqui, que tá numa valuation, mais ou menos uns 350 mil, vamos botar. Tu não tinha dito que foi pra 400 agora? Não, vamos botar 350 mil, tu nunca sabe qual é o valor do teu apartamento ou da tua casa até tu vender ele, então é uma estimativa, uns 350. Então, primeiro tu já tem essa parte garantida. Se a tua casa subir 5%, esse aqui, em média, vai subir 5% também, digamos assim, né? Então, tu tem uma parte daquele valor garantida, tu já tem exposição à real estate. Outra coisa, tá, vai subir, vou comprar agora. Daí tu tem 5 pau por mês em mortgage. E daí tu perde o emprego. Daí tu para de pagar o mortgage. Daí tu perde a casa. E daí tu não tem nada e tu tá todo ferrado financeiramente. É, não, é muita grana. Então, tipo, não faz sentido. É melhor fazer aos poucos. Quando a gente tiver, daqui a pouco, imagina daqui a um tempo, a gente começa a botar dinheiro no nosso mortgage. Daqui a pouco a gente vai diminuindo. Daqui a pouco tem 200, 300 mil em down payment. Daí sim, daí tu consegue comprar uma casa um pouquinho melhor. É que outra coisa que também tá pesando pra mim é que a gente finalmente conseguiu pegar as quotes de quanto que custaria pra fazer as reformas que a gente quer fazer ainda na casa. E deu a mais, tipo, uns 20 mil a mais do que a gente tinha imaginado que fosse dar. E daí isso começou a me pesar um pouco. Eu falei, putz, grila, vou ter que botar, sei lá, quantos pau nessa casa pra daí ficar mais, sei lá, uns 5, 6, 7, 8 anos. E daí começa a ficar, eu começo a ficar um pouco meio desmotivada. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que não seja a decisão certa. Só que é os ebbs and flows, né? Os ups and downs de como que o meu cérebro funciona. E isso nos leva pro segundo ponto. Porque agora, como a gente tem um custo menor de mortgage... Segundo não, terceiro? É, terceiro... O ponto subsequente, digamos assim. Como a gente tem um custo menor, a gente consegue alocar o dinheiro em outras coisas. Então, igual a gente falou lá no... Outras coisas bem legais. No plano financeiro... Posso linkar o vídeo aqui também? Aquele vídeo tá muito bom, então se tu não viu, vai lá e vê. Não, é que foi o primeiro da série, que lá a gente fez um resumo macro. Não, 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 não. O que eu fiz, eu vou linkar aqui. Ah, tá. Mas, uma coisa que a gente faz todo mês é 15% de tudo que a gente ganha, a gente bota pra investimentos pra aposentadoria. Então, é uma porcentagem boa, que dá mais ou menos uns 2.500 dólares por mês, todo mês que a gente bota pra isso. E daqui a alguns anos, daqui a uns 10, 12 anos, a gente já vai ter mais de 1 milhão, se tudo continuar do mesmo jeito, né? Sim. Então, e que vai, e que a tendência é a gente começar a ganhar mais os nossos empregos e aumentar aquilo. E aumentar o quanto que a gente contribui, né? Então, eu acho que no mínimo, daqui a uns 12, 13 anos, a gente já vai estar encaminhado financeiramente, digamos assim. Começando a desencaminhar financeiramente. E isso, tendo dito isso, a gente não gastando tanto com mortgage, começa a sobrar dinheiro depois que a gente cumpre esse requisito mínimo, que é primeiro a gente vai nos pagar, né? Aquela coisa que todo mundo... Primeiro sai os 15%. Primeiro sai os 2.500 pra nós e depois... Ah, sobrou 1.000 dólares esse mês, tá? O que que vamos fazer? Ah, do fundo da reforma. Exato. Pra mortgage. A gente decide de acordo com o que a gente tá afim. E daí, isso, esse ano, a gente começou, a gente já fez a viagem pra Disney em fevereiro, que foi um, eu acho que 6, 7 mil dólares, mais ou menos, que foi o custo. Então, foi muito bom, se tu for ver, né? Se tu for ver, se fosse em reais, né? 6, 7 mil reais. Eu acho que não foi um pouco menos? Não, não, não. Foi mais ou menos isso, porque a gente gastou um monte também. Ah, sim, mas então, é isso que tá. A gente gastou um monte lá, a gente fez muitas compras lá. Então, por isso que ficou... Ah, não. Budget da viagem. Não o que a gente gastou lá, porque lá a gente também gastou, comprou muita roupa nos outletes. A gente não gostou de qualquer coisa mesmo. Tem agora a novidade mais brand new possível, que acabou de acontecer, que é o Iceland, que a gente acabou de comprar as passagens. Tipo, acabou de acontecer, foi ontem da noite, no caso. Compramos passagem, então, por mil dólares pra nós dois, ida e volta pra Iceland no mês que vem já. É, no final de agosto. Então, vamos passar 10 dias lá. 12, 13. É, 12, 13 isso, contando as viagens, essas coisas. Tem a viagem que a gente já comprou lá em março desse ano, que a gente comprou pra meio de outubro, no cruzeiro que a gente vai fazer lá em Orlando. Porque eu já fiz cruzeiro uma vez, e o Yuri nunca fez cruzeiro. E cruzeiro aqui no Canadá, nos Estados Unidos, é uma coisa que todo mundo faz, pelo menos uma vez por ano. É, tipo, muito comum o pessoal fazer. É uma experiência, tem que ter aquela experiência. Não, com certeza. Mas é uma coisa relativamente barata, porque como é que funciona o cruzeiro? Tu entra no cruzeiro, tu passa, sei lá, 6 noites lá, que é o que a gente vai fazer, 6 noites, 7 dias. E tu tem tudo incluso no que tu comprou. Daí, quando a porta, né, tu vai nos lugares que tu para, daí tu decide se tu quer pagar pra fazer atividades, se tu quer não sei o quê. E comida lá também tu tem que pagar. Mas, tipo, é tudo incluso. E daí tu só precisa comprar voos. E daí, pra nós, quando a gente achou uma promoção da Celebrity, que é uma marca boa, com um chip novo que eles construíram em 2020, que é o Beyond, e tava 2.500 pra nós dois, eu falei, a gente tem que comprar, a gente tem que ir fazer. Mas é, tu nunca fez uma experiência de cruzeiro, até porque eu quero ver se tu vai gostar. Sim, não, acho que eu vou gostar. Porque eu gosto, mas, tipo, não é a minha coisa, uau, meu Deus, não vou virar uma louca dos cruzeiros, mas eu gosto porque é uma, é só o suficiente pra eu ter aquele gostinho de praia. Se fosse um pouco mais, eu ia ficar, uau, praia, sabe? É um pouquinho, é um bonzinho, assim, de praia, e é uma praia diferente, né? Tu tá no Bahamas. É, isso é Bahamas, México e... E Cayman Islands. Cayman Islands. Então, esse, metade de outubro. De novo, outra viagem, rápida, digamos assim, mas é uns 10 dias. Sete dias. Não, uns sete, dez dias por aí. E, de novo, cinco, seis mil dólares, o custo total da viagem. E daí, outra coisa que também é super recente, porque a Iceland foi ontem, mas antes de ontem, uns dois dias antes de ontem. Uma semana. Foi nessa semana. Algum dia nessa semana, o Yuri me manda uma mensagem. Foi quinta. Foi quinta. Esses e-mail marketing aí da... Foi quinta. O que que tu tá reclamando? Foi quinta-feira, o Yuri me manda uma mensagem, eu tô no meu break de almoço, falando com o meu pai, rapidinho, e ele me manda uma mensagem. Amor, olha esses preços, desses tickets. Não, você quer mentir a página. Essas passagens pra Paris. E daí eu olho o print que ele me manda e tá mil dólares pra nós dois. Ida e volta pra Paris. Vou direto seis horinhas. Acho que é nove horas. É nove horinhas. Nove horas a praia. Não, acho que é... Não sei. Enfim. É, eu acho que... Daí, aí eu ligo pra ele. Tchau, tchau, papai. Ligo pro Yuri desesperada, falando compra. E daí ele... Oi, não, nada a ver. Como é que eu vou comprar? Eu mando onde que a gente vai ir. Aí eu... Bota lá janeiro e vamos meter ele em ficha, quer ir pra Paris. E daí a gente começou a pensar... Porque a gente já tava querendo fazer uma viagem pra Europa ano que vem. A gente já tava querendo fazer. Porque a gente nunca foi pra Europa, nenhum de nós dois. E a gente queria fazer uma Eurotrip, um bagulho legal, conhecer vários lugares, assim. Porque a nossa ideia... Porque a Europa é gigante, tem muita coisa, né? Então a nossa ideia foi que a gente ia ir pra um lugar, conhecer vários lugares, porque daí o que a gente gostar mais, a gente volta. E passa mais tempo, conhece melhor, né? Então vai e pinga de cidade em cidade, em país em país, e daí volta nos lugares que a gente mais gosta. Só que mesmo fazendo desse jeito, tu tem que fazer enquadrantes. Porque tu começa com uma parte da Europa, daí tu tem a outra parte da Europa, daí outra... A não ser que tu vá passar uns três meses, que a gente não quer fazer, porque a gente quer ir pra férias, a gente não quer ficar trabalhando nem nada. A gente tem que ficar dentro mesmo. E a Sky também, né? Como é que a gente vai deixar a Sky três meses fora? Então, aí a gente comprou. E daí eu fiz um... Por que a gente comprou também? Porque eu queria fazer isso pinga, 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 né? E lá na Europa tem... Tudo é conectado por trem. E daí eu fiz um cálculo usando Chachipiti, que é o meu melhor amigo. E eu consegui colocar um itinerário lá pra nós, que a gente vai conhecer vários países e várias cidades, várias coisas legais ali nos arredores da França. E a gente vai conseguir passar, acho que é 14 dias, né? Acho que é, 13. Alguma coisa assim. De novo, a gente sempre tenta pegar por ali, entre 10, 12, 13 dias, assim, né? Porque daí a gente sempre bota num lugar estratégico pra contar só os dias úteis, né? Que é aqui que... Quando normalmente eles falam, ah, tu tem três semanas de férias ou tu tem duas semanas de férias, normalmente são dias úteis. Então, no final de semana tu não conta, né? Então, a gente faz estrategicamente de daqui a pouco sair na sexta, pega o voo na sexta de noite, às sete, porque daí tu trabalha a sexta quase todo dia, viaja, daí tu tem um sábado e domingo e daí só começa a contar tuas férias na segunda, né? Então, tem todo esse manejo pra pegar o mínimo possível pra gente conseguir fazer mais viagens também, né? E daí essa é outra que vai ser, não sei como é a tua estimativa, mas provavelmente uns 6 mil dólares também, né? Eu fiz uma estimativa por cima e eu acho que também vai ser em torno de uns 6 mil, alguma coisa assim. Porque a gente também vai... O que a gente tá fazendo? Tanto pra Iceland quanto pra Paris, né? E na Europa, e Eurotrip, a gente tá fazendo, tipo, o Airbnb mais barato que tem. A gente não quer ficar em hostel que tu divide quarto com outras pessoas, mas a gente não se importa de ficar em hostel que tu tem um quarto separado. Só que normalmente o hostel que tem quarto separado é o preço de um Airbnb. E daí pra nós a gente se sente... Airbnb com quarto, eles chamam de room, né? É, que tu aluga um quarto dando uma casa. A casa é compartilhada, né? A gente normalmente prefere pegar em Airbnb porque daí tu não tem 30 outras pessoas ficando contigo dentro daquela casa, né? É tu e o dono do Airbnb. Aí eu gosto de Airbnb, é fácil ali, já tá tudo certinho. Porque daí, sei lá, com hostel, tipo, hostel daí da França, daí daqui a pouco é um site, eu não sei se tem um Airbnb de hostel. Tem, né? Um condensador. Porque daí eu tenho, ah, o site tal, esse aqui é site... Não, tem Airbnb, tá ali, ó. Igual no Iceland. Agora, tá certinho. Tu entra ali no MyTrips e daí tá ali, ah, setembro 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6. Tá ali por quê? Por quê? Não, mas eu tô só... Tu entendeu o meu bagulho? Daí daqui a pouco tu tem que ficar salvando o link. Ah, o hostel de Paris é nesse site. O hostel lá, não sei da onde, é do outro. Sei lá, daqui a pouco tem um condensador é uma ideia boa, né? De business. E daí a gente tá muito animados. E aí a última viagem que a gente tem planejados até agora é pro Brasil em maio. Isso. Vai ser aniversário de 50 anos da minha mãe. Tem que ver se vai abrir o aeroporto de Porto Alegre. É, tem que ver se vai abrir o aeroporto de Porto Alegre. Mas senão a gente vai ter que voar pra Florianópolis, né? Não tem que ver. Daí não tem que ver as datas. E também pra ver nossos amigos que faz um tempão que a gente... Nossos pais, a gente tá vendo frequente. Os pais do Iria, a gente viu agora em fevereiro. Os meus pais vieram pra trazer a minha irmã. Daí vieram pra visitar a minha irmã em seis meses depois que ela se mudou pra cá. Que foi julho do ano passado. E vão vir de novo no final desse ano pra trazer a minha outra irmã que tá vindo emigrar pro Canadá também. E então, tipo, os meus pais já estão até cansados de ver. Já vieram os joelhos o tempo inteiro. E aí... Mas é verdade. A gente se vê o tempo todo. E a gente se fala toda semana e tal e no grupo. Só que os nossos amigos a gente não vê. É bom também. A gente não tava planejando ir no ano que vem, digamos assim. A gente ia botar ainda... A gente ia puxar ainda mais um ano pra justamente fazer essa viagem na Europa. Pra ficar... Porque também fazer... Querendo ou não, a viagem pro Brasil é muito mais caro do que essas outras viagens que a gente falou. Porque só a passagem vai arrancar... 2.500. Não, é. 1.300 pra cada um ida e volta. Então já vai... É quase 3.000. É quase... Então, tipo, pra Paris a gente pagou nós dois ida e volta. É o preço do cruzeiro. 1.000 dólares ida e volta. Então, pro Brasil uma pessoa é 1.300 já. Então... Não, eu acho que é mais? Não, eu acho que eu vi ida e volta 1.300. Então, claro, daqui a pouco a gente consegue uma promoção. Mas normalmente o Brasil não tem promoção pela WestJet. Porque eles não têm muita... Não é igual isso. Então, assim, é um bagulho. Mas a gente pode pegar o Companion bagulhado lá, né? Não, mas não vale a pena o que daí você tem que pagar. Vamos ver, vamos ver. É, eu acho que... Isso é outra coisa. Mas é só pra falar várias viagens que a gente tem planejado. Porque agora também é... Não sei se tu vai querer gravar um vídeo sobre isso, mas não... Tu lembra que tu ia gravar um vídeo sobre credit cards? Ah, não. Isso é no outro vídeo. É outro vídeo? Tá, então tá. Então é o segredo pra o próximo vídeo. E daí chegando ao último ponto, né? Não sei se tu quer falar. Que é o ponto de conteúdo mesmo desse vídeo que a gente vai trazer um pouco de informação pra vocês. Quer dizer, né? Uma informação mais concisa que é se a gente acha que ainda vale a pena vir pro Canadá. Porque muita gente fala que... Ah, agora não vale mais a pena vir pro Canadá. Tá tudo caro. Não faz nem sentido. Não sei o quê. E tudo bem. A gente veio, o quê? Sete anos atrás? Seis anos atrás? E já tava caro. A gente pagava R$1.470 num apartamento chumbragão lá com lavanderia compartilhada em Toronto. Numa região que não era tão próxima... Não era... Era longérrima do nosso college, por sinal. Tinha que pegar trem por uma hora e meia. E daí a gente veio pra cá. Pagamos R$1.300 num apartamento aqui em Calgary. E agora a gente tá pagando R$1.700 a nossa mortgage. Caro. É caro, mas também é meio que subjetivo. Eu tava conversando com a minha melhor amiga que queria comprar um celular novo. Tá R$9.000 no Brasil. Um iPhone. E aqui eu encontrei pra ela por R$6.000. Ups. R$6.000. R$6.000. O mesmo iPhone. É, não é. Nem falando do poder de compra, essas coisas todas. Mas em geral, só o que a gente tá falando é... Em geral, tudo tá mais caro. E não é... O mundo. Não é o... Cara, nos Estados Unidos o preço das casas, o preço das coisas estão muito mais caros também. O Brasil, com certeza, nos últimos cinco anos ficou mais caro. Na Europa também tá mais caro. Então, todos os lugares estão ficando mais caros querendo ou não, pro bem ou pro mal, sei lá. Mas, igual a Nicole falou, isso é uma coisa que desde que a gente chegou aqui cinco anos atrás, lá em Toronto já tava seis anos atrás. Extremamente caro. Quando a gente falava que a gente pagava R$1.500 no nosso apartamento de um quarto em Toronto, as pessoas não acreditavam. Lembra quando a gente tava repassando depois? Depois de um ano. Então, as pessoas não acreditavam. Como assim tu tá conseguindo pagar R$1.500 no apartamento? Claro, caindo os pedaços. Ficamos sem elevador por mais de um ano. O ano, o tempo todo que a gente tava morando um ano, a gente teve por três meses antes. Mas foi ótimo, foi ótimo. Não tenho o que reclamar. Quer dizer, tem. Não, mas criou o caráter. Foi bom pro primeiro. Mas esse é o negócio. A gente resolveu, não, aqui tá muito raro em Toronto, não tem condições da gente pagar. A gente tava pagando R$1.900 no nosso apartamento de um quarto lá em downtown em Toronto. Não, vamos se mudar. Vamos achar outra solução. E esse era com preço de Covid. A gente pegou R$1.900 naquele apartamento porque era preço de Covid e o cara queria se livrar. E, se não, aquele apartamento ia pro R$2.300 no mercado naquele momento. Sim, pra alugar. Pra alugar naquele momento e a gente conseguiu pro R$1.900. E daí, depois que a gente saiu, daí, nossa, nem sei quanto é que tô alugando. Então, é mais, é porque às vezes o pessoal também fica falando muito, né, no sentido de ah, não vale mais a pena. E depende muito, claro. Uma das coisas que vai ser principal é a tua carreira aqui, né? Se tu consegue exercer o que tu exercia no Brasil e se tu consegue fazer a network e conseguir criar suas oportunidades. Porque, realmente, se tu ganhar R$50 mil por ano, não tem como. não vai ter lugar. Tu pode se mudar pro meio do nada aqui no Canadá que tu não vai conseguir sobreviver porque as coisas são caras. Então, tu, uma das coisas que a gente focou nos primeiros cinco anos é a gente precisa construir nossa carreira. Plantar. É, não só pra plantar, mas plantar na parte da carreira, né? Sim, isso que eu quero dizer. Porque daí, ali, tu consegue salários maiores e melhores pra conseguir sustentar o teu lifestyle. E agora, imagina a nossa época que a gente tá com praticamente tudo pago, sem dívida. Estamos investindo... Sim, para a morga a gente não tem dívida nenhuma. O carro tá parquitado. Investindo os R$2.500 ali todo mês. Então, mantendo a nossa parte pra aposentadoria e aproveitando nossas coisas, fazendo as reformas aqui, fazendo viagens, já fizemos... Vamos fazer, se tudo der certo, né? Três esse ano mais duas ano que vem já tem praticamente pronta. E a gente vai construindo. Então, tem... E pagando no apartamento, essas coisas também. Tem bastante oportunidade e o Canadá é um país ainda muito bom. Eu acho que agora até a economia vai começar, talvez, dar uma aquecida um pouquinho mais. E falando em que o Canadá é um país muito bom, pra mim, uma das coisas que eu considero muito importantes como mulher também é a segurança que eu sinto aqui no Canadá, que eu nunca senti no Brasil. Eu ando na rua, não tenho problema nenhum com isso. Ando com a Sky, ando sozinha, ando da noite, faço o que eu quiser, tô com o meu celular, tô com o Apple Watch, não tenho problema nenhum. Eu me sinto segura, eu me sinto protegida e é um lugar que eu aprendi a amar e eu sinto que, tipo, não existe... E nossos pais não podem ouvir essa parte, mas eu acho que não existe parte de mim que ia querer voltar pro Brasil pra morar full time lá. Não consigo imaginar isso acontecendo. O Yuri às vezes fica meio, tipo, ah, se a gente se mudasse pra não sei aonde, não sei o que, e eu... Bah, vamos ver, mas eu acho que... Não, não é o norte daí. Sim, ele... O Yuri também, que nem a gente falou antes no vídeo, o Yuri muda de ideia o tempo inteiro. Antes ele queria morar no norte da Itália, daí ele ficava mandando um negócio de norte da Itália. E daí agora a gente tava vendo o Iceland, aí hoje ele pausou o vídeo que a gente tava assistindo e parou, não, bah, a gente tem que se mudar pra Iceland, a gente tem que morar lá. E daí eu quero ver, a gente vai ir pra Paris, a gente tem que morar em Paris. A gente vai ir pra não sei o que, a gente tem que morar lá. E eu só, né, só deixo o bichinho falar porque ele vai se planejando, enganando as coisas. Mas qual era o teu ponto que tu tava falando? O meu ponto é que mesmo que não vale a pena, ah, não tem todas essas outras coisas pra considerar, preço, qualidade de vida, blá, 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 pra mim ainda o fato de ter segurança aqui é super alto, é muito importante. Só por isso já vale a pena, sabe? Se eu tivesse o mesmo nível de vida que eu teria no Brasil, eu ainda ia preferir morar aqui. a escola pública é bom, é tipo, qualidade boa, o sistema de saúde funciona, não é o mais rápido do mundo, é o mais maravilhoso do mundo, mas funciona, é gratuito. Então, tipo assim, pra mim, vale a pena sim. É, não, e tem aquilo lá, né? Se tu quer achar alguma coisa negativa, tu vai achar. Se tu quer achar uma coisa positiva, tu vai achar. E qualquer lugar, né? E a decisão é muito individual. É muito tua. Por isso também, a gente vai trazer os pontos, os bons e os ruins, sempre foi o que a gente fez no canal. A gente vai continuar fazendo isso até a gente decidir que a gente não quer mais essa do canal, sei lá eu. Essa sempre foi a premissa do canal, né? Os ups and downs da vida no Canadá. E com a nossa perspectiva, com o nosso ponto de vista. E se tu sentir que alguma coisa resonate contigo, se alguma coisa fecha contigo, daí tu pode, bah, por causa deles falarem isso, não sei o que, vou ir atrás disso, né? Eu gosto muito de gravar os vídeos sobre como fazer coisa de carreira, como conseguir emprego aqui, porque é uma coisa que eu sou muito, não quero dizer apaixonada, mas eu gosto bastante de falar sobre isso, de ajudar as pessoas a encontrar uma coisa que façam elas fazer grana, se sentirem bem, se sentirem donas do seu próprio futuro, assim. E o Yuri adora falar sobre finanças e a gente gosta de falar do que, sei lá, o que mais que a gente fala. E a mão pra ver no futuro depois, né? Os vídeos, conseguir ver a diferença, né? Igual o... Pra nós, né? De recordação. Imagina se a gente tivesse começado a gravar lá no primeiro ano em Toronto, né? A gente começou, acho, no terceiro lá em Toronto a gravar. É. A gente já tava bem quando a gente... Comparado? Comparado. Comparado a gente tava bem. Nossa. Eu tava trabalhando de caixa ainda. É, tu tava, verdade. Esse é o bem da Nicole. Não, mas comparado... Meu Deus, amor, eu tava com depressão em 2019. Ah, sim, sim. Eu tava, tipo, passando mal, não tava trabalhando... Os primeiros anos... Tava trabalhando com um cliente no Brasil, ganhando em reais, fazendo dinheiro que eu nunca tinha feito no Brasil, e aí convertia, trazia pro Canadá, colocava no nosso banco... 200 pontos. Não, 200 também não, mas, tipo, não fazia porra nenhuma e eu, putz, grila, tô trabalhando, trabalhando, trabalhando. Sim, eu não fazia mais trabalhando de caixa. É, então... Vai te cagar. Então, foi pesado. Daí, com o meu primeiro emprego no Canadá, lembra? O cara, ah, vou te pagar comissão, não sei o que, não sei o que lá. Cheguei no meu primeiro dia, fui assinar meu contrato. Ah, lembra aquela comissão que eu negociei contigo pra diminuir o teu hourly rate? Não tem mais. É esse o hourly rate que eu negociei pra baixo, ele negociou pra baixo, pra mim, e sem a comissão. E eu tive que ficar no emprego porque a gente tinha uma viagem marcada com os nossos pais, a gente não tinha como pagar a viagem que ia vir com os nossos pais. E aí, eu tive que ficar no emprego. E... E, então, tipo, assim, muita... A gente comeu muito sapo, engoliu muito sapo, fizemos muita cagada também. A pena no final. E no fim, a gente tá aqui e a gente sente que foi uma decisão boa, Tá, por enquanto ainda tá boa. A gente vai fazer updates se a gente achar se alguma coisa mudar, mas... Ou se vai continuar também. É, ou se continuar e fazer daqui a pouco, cada seis meses ou uma vez por ano. Acho que mais ou menos uma vez por ano. Dependendo de quantas coisas mudou, né? Exato, exato. E daí a gente vai fazendo. Mas é isso aí. Tchau! Nem sei quanto tempo tem, mas... High five. Foi. A outra mão. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto